Um vídeo sobre Fortnite no Android, cara, sim! Hoje eu tenho notícias muito boas mesmo aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, cara! Então, antes de mais nada, já peço a vocês que deixam o like aqui no começo do vídeo, sério, bora todo mundo mesmo deixar o joinha! E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho das notificações para estar recebendo todos os vídeos! E bem, família, o negócio é o seguinte, alguns dias atrás, saiu uma nova atualização no Fortnite, com essa atualização, Epic Games fez um anúncio bem detalhado e bem interessante sobre o estado de desenvolvimento dos dispositivos móveis. Eu estalei lendo aqui então um pouco pra vocês, mas pra quem quiser ver tudo aqui direitinho, está logo aqui na descrição o link pra você estar conferindo, beleza? Então vamos lá! No começo do ano, lançamos o Fortnite no iOS e mais recentemente liberamos o Android para todos. Não exatamente para todos, né? Mas sim para a minoria que tem celular bom. Continuamos nossos esforços nessa área, para aprimorar o desempenho geral em dispositivos compatíveis. Estamos trabalhando para no futuro próximo, implementarmos grandes minorias de desempenho para o Android 7 e para alguns outros sistemas operacionais mais antigos. Então isso indica que aparelhos com 2 GB de memória RAM terá compatibilidade futuramente, sim! Isso porque abaixo do Android 7 vem o Android 6, que na sua minoria tem os celulares com 2 GB de memória RAM, certo? Essa será uma grande vitória para o desempenho. Além disso, estamos trabalhando em esforços de otimização de grande escala para reduzir a quantidade de memória que o Fortnite ocupa. Isso deve fornecer uma taxa de quadros mais consistentes em sessões de partidas mais longas. A longo prazo, estamos trabalhando com os fabricantes celulares nas otimizações do Android para fornecer uma experiência geral melhor. Como sempre, muitas dessas atualizações são vinculadas aos sistemas operacionais OS, então lembre-se de atualizar seus drives regularmente. Então ficou bem claro, família, que a longo prazo teremos novidades sobre o Fortnite no Android, sim! Isso em celular mais inferior! Por isso é muito importante, mas muito importante mesmo você ficar nas atualizações que a Epic Games vem trazendo ao jogo, porque em qualquer momento o jogo pode ficar compatível com o seu smartphone aí, certo, cara? Mas enfim, é isso, pessoal! Essa que é a notícia que eu tinha para trazer para vocês. Quem quiser estar conferindo tudo certinho, está logo aqui na descrição para vocês estarem conferindo o link oficial da Epic Games, beleza? Mas então é isso, até o próximo vídeo, valeus, falows e tchau!